Chegaste agora? Não, cheguei ontem. Uau! É, cara, estás comendo na caixeira, é? Mas, Caba, não está vendo que isso é Cuscuz com farofa? Que fará! Ai, acho que você me bateu no ninguinho. Machuquei meu joelhinho. Caraca, maluco, o Ricardo está tudo bem aí, se machucou, está doendo. Não, é claro que não. Apenas furei meu olho. Quebrei meu joelho. E que simplesmente está saindo um pudro dos meus dedos. Eu não engoliria essa calada. Ah, que fofo! É um pudro, não é? Você é seco ou se faz? Não está vendo que é um pitbull? Ae, brother, passa a banana, passa tudo que tem. Desculpa, foi comigo? Não, foi com tua mãe. Ah tá, beleza. Se não assim, vou continuar. Tchau. Catarina, cortaste o cabelo, menina! Não, imagina Ele criou asas de boa sozinho Sua loura oxigenada Que nada, garro de Eduardo Você tem cabelo natural Por que você pegou água oxigenada? Vamos ver se não é oxigenada mesmo Não, não, sai Não se atriba, sai de junto Não, não, não pode tudo no meu cabelo Não, 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 não Seu louco, por que você colocou água oxigenada no meu cabelo? Não dissesse que tu não era loura oxigenada? A colhe eu deixei tu ser agora Desbranado de uma amiga Tá mastigando uma merda, Ezo? Cagasse pra fora e botasse pra dentro? A pos na neta Se a denaftalina desse que eu mastigasse Fosse uma merda Eu já estaria com a diarreia brava, viu? Ué Tem quantas profissões? 14 Não dissesse que era garçom Você é motoqueiro agora? Não, não Essa moto é emprestada Até isso? Sim, senhor Tem quantos trabalhos, hein? A mesma coisa ali que o senhor tem Porque o senhor foi demitido e eu peguei seu lugar Tá me tirando Que dia foi isso? Nesse exato momento Vigarista Gente, vem me chamar mais um vídeo, galera E o vídeo de hoje é pra filmar Este bicho pra vocês Uma lagarta Antes que eu me pergunte Pra quando eu estou mais juntos Sim, eu tenho muito novos De lagartas Assim Gente, olha esse bicho Eu não sei se é uma lagarta de mariposa Ou de borboleta Mas que é nojenta Olha como esse bicho é Ele é cor da pele Tudo bem Nós somos cor da pele Não é a maioria dos seres humanos Mas olha a cara dele A cara dele é verde Com cor da pele Parece um bicho Sei lá Estranho Ó pra aí Eita 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 E a cara dele é estranha Olha a cara dela Nojo Esse vídeo vai ficando por aqui Porque eu não aguento a chamar Eu bebei A vigarista cuspiu em mim Égua desgramada Vigarista Minha gente Isso aqui é um mandacaru Ai Esse aqui é um cacto É parente do mandacaru Tem os espinhos arrancados Pra evitar acidentes Como vocês estão podendo ver aqui Ó Cacto Eu garanto a vocês Que esta boa A planta não tem nenhum espinho Ai Minha mão Tem sim E esse vídeo vai ficando por aqui Tchau Compartilhe esse vídeo Se vocês gostaram Acharam engraçado E fui Oi